Hora de falar do São Paulo, que depois de contratar o goleiro Jean e o meio campista Diego Souza, anunciou o terceiro reforço da temporada. Trata-se do zagueiro Anderson Martins, que no ano passado disputou o Campeonato Brasileiro pelo Vasco. Ele acertou um contrato com duração de três anos e aproveitou para mandar uma mensagem para a torcida tricolor. Confira! Eu sei que São Paulo ainda quero falar para todos vocês, estou muito feliz por estar me unindo nessa grande aqui. Espero que seja um ano de grandes conquistas. Estou muito feliz por encontrar companheiros que já trabalhei junto, como Diego Souza, o Pretos e os outros que vão encontrar lá. Vai ser uma satisfação enorme para podermos servir e fazer o meu melhor para que a gente consiga ter um ano de muitas conquistas. Um grande abraço a todos. Ô Celso, a dupla Ricardo Rocha e Raí tem trabalhado bem. Ah, bons nomes. E rápido. O Prato saiu, era um jogador que não queria ficar mesmo, era um jogador que tinha o objetivo de deixar o clube. A negociação se confirmou, veio o Diego Souza. E entendo que a troca foi melhor para o São Paulo. Sim, que eu também acho. Ele já falou isso aqui no Gazeta Esportiva. Diego em ano de Copa do Mundo. Entrou um dinheiro. Entrou um dinheiro, está sendo aproveitado pelo técnico Tite, está muito motivado. O Diego é jogador de qualidade, vai ajudar muito o Dorival. E experiente também. Bem, aí esse Anderson Martins, ele teve uma passagem muito boa no início de carreira no Vasco. Depois veio no Corinthians, né? Ele estava, me parece que, na Arábia e aí veio para o Corinthians. O Corinthians não conseguiu prorrogar o empréstimo e ele retornou para lá no melhor momento dele no Corinthians. A saída dele na época gerou, assim, uma inconformidade com a torcida. O Corinthians estava de olho nele de novo. Isso, isso. Ele é um bom jogador, é um bom jogador e foi um reforço que me parece que o São Paulo precisava de um jogador como ele na zaga. É claro que ainda, para começar, o Dorival deve manter o Sidão, deve manter o Arboleda, deve manter o Rodrigo Caio. O próprio Edmar, lá pela lateral esquerda, vai dando oportunidade a quem está chegando para ganhar condição titular dentro dos treinamentos. Isso aí. E com os jogos. Essa é a conduta e me parece a conduta correta do Dorival. E o que acontece? Os jogadores que estão chegando são jogadores que chegam com capacidade de assumirem a titularidade. Então, me parece que o São Paulo, que terminou um ano relativamente bem daquilo que vinha apresentando na terceira etapa do campeonato, com risco de rebaixamento, o Dorival conseguiu dar um equilíbrio, fazer o São Paulo respirar, já nas últimas rodadas já estava fora de rebaixamento, chegou até a sonhar com a Copa Sul-Americana, mas é muito pouco para o São Paulo, mas o Dorival veio... Chegou até a sonhar com o Libertadores. Isso, na época também, classifica 15 para Libertadores, né? Enfim, está essa bagunça de campeonato. É, chegaram. E aí o que acontece? O Dorival agora vai iniciar um trabalho com uma base que ele já tem e com reforços. Fica uma esperança de um ano talvez melhor para a torcida de São Paulo. Ele teve que montar um time para lutar contra o rebaixamento no meio do campeonato andando, com o jogador saindo, com o jogador chegando. São Paulo errou muito do ponto de vista de planejamento no ano passado, liberando o jogador no meio do campeonato, esferrou com o Rogério Senne, ferrou também com a vida do Dorival, que teve que se virar, fazer mágica, e também fruto de uma... eu me lembro até que o diretor anterior, até tirando o chacorta do Corinthians, se vangloriando, que estava vendendo jogadores que o São Paulo podia vender craques, que é uma grande bobagem e mostra a desqualificação para o cargo. E aí você citou o Raí. Olha como as coisas mudam. Nem acho que o Raí e o Ricardo Rocha foram contratados mesmo... O Ricardo veio por causa do Raí, na verdade. Não é mais que o Raí foi contratado, levando em consideração a competência dele também, mas principalmente por ser um escudo para a diretoria. Isso, para mim, não entra... não tenho nenhuma dúvida. Mas aí você coloca, para ser como escudo, para ter como escudo um profissional bom, aí você vê a diferença. Vai o Raí conversar com o jogador? Falar assim, pô Anderson, vamos jogar lá no São Paulo. Ô Diego, você vai jogar lá comigo, tem toda... É uma outra coisa de colocar alguém que está no cargo, que não é do ramo, com todo respeito, nem sempre entende do riscado, entendeu? Então é um outro patamar. O cara olha para o Raí e fala assim, pô, disputou uma Copa do Mundo, o cara está no futebol há muito tempo. E o Raí é um cara extremamente discreto, né? Claro. Meu, não está aí para aparecer, não está aí para trabalhar. Se vai surtir resultado ou não, a gente está aqui e vai avaliar. Mas nesse começo é um começo bom. Então, está lidando com os problemas, perdeu o Hernandes, ah, o grande destaque do ano passado, perdeu o Prato, mas está se mexendo. Está se mexendo. Está se mexendo e em silêncio, sem alarde. É isso aí. Você não vê o Raí lá aparecendo do lado do jogador toda hora. Fazendo marcas. Não precisa, né? Dando entrevista toda hora, né? E mais uma coisa, que é mais uma tarefa da diretoria de São Paulo. São Paulo está com dinheiro em caixa. Do dinheiro do Prato, principalmente. E o Scarpa, todos sabem que era um sonho do Palmeiras, depois a Bitcô, no Corinthians, que ainda está de olho desde que haja um desfecho na justiça do Scarpa. Se o Scarpa ganhar os direitos federativos na justiça, ele pode negociar com qualquer clube. E aí o Corinthians teria essa vantagem. Mas o Scarpa, perdendo os direitos federativos, ou não obtendo vantagem na justiça junto ao Fluminense, os direitos ficam pertencentes ao Fluminense. E aí é que o São Paulo pode ficar com o Scarpa. O São Paulo está com dinheiro em caixa, está predisposto a fazer uma boa proposta para o Fluminense, e o Fluminense, inclusive, teria até dado prioridade para o São Paulo na aquisição do Scarpa. Então, são capítulos de uma novela que pode terminar com um final feliz para o São Paulo. Tudo depende da justiça. Pelo jeito, a negociação... E também o acerto com o jogador, claro. Claro. Mas, em princípio, entre os clubes, a coisa está encaminhada. Agora, uma coisa que o Garrafa falou, são que os jogadores chegam com uma outra energia, né? E outro reforço que chega cheio de expectativa é o goleiro Jean. Durante a apresentação realizada ontem no CT da Barra Funda, ele falou da admiração pelo mito Rogério Senne e destacou a relação com a família dele com o futebol. Veja na reportagem de Jonas Campos. Logo na apresentação, a primeira coincidência. Eu estava conversando com ele agora, eu joguei com o pai dele, né? Eu joguei no Flamengo com o pai dele, no Jean, e hoje eu estou apresentando ele aqui das boas-vindas. O Jean Filho, primeiro reforço do São Paulo na temporada, seguiu os passos do Jean Pai, goleiro que teve passagens destacadas por Bahia, Vitória, Guarani e Ponte Preta. Acho que veio de berça, né? Acho que estava no sangue. Tenho até uma foto pequena, bebê ainda, meu pai pendurou uma luva no berça, né? Então, acho que comecei a ser goleiro dali já. Joguei um tempinho até na linha, quando era mais novo. Acho que foi isso que me deu alguma habilidade para jogar com os pés, né? No gol. A família de goleiros não para por aí. Meu irmão, João, né? Está até lá na base do Bahia. Tem 16 anos. Goleiro também. Goleiro. Posição sagrada no São Paulo, que já teve Valdir Pérez, Zete e, recentemente, o ídolo Rogério Senne. O Rogério foi um ídolo aqui, né? Construiu a história dele em anos. Então, acho que não é um ano, dois, que vai mudar e tirar esse peso do Rogério. Então, acho que quem está aqui tem que trabalhar bastante, procurar fazer sua história. O Rogério sempre será lembrado aqui, né? No São Paulo. Isso vai ser inevitável. Fez muita história aqui. Então, é cada um trabalhar e procurar fazer sua nova história sem se comparar ninguém. Mas tem um aspecto que torna a comparação inevitável. O talento para cobrar faltas. Aqui, aqui, aqui. É nóis, é nóis. Rapaz, sou novo Rogério Senne, rapaz. Eu estou apostando, eu estou apostando. Vem com o pai. Em 2016, a gente veio com o Bahia, né? Na Série B, viemos treinar aqui ao lado. E ali eu estava treinando uma falta, né? E fiz o gol e fiz uma brincadeira, né? Acho que toda criança já brincou em falar que era o seu ídolo. Mas ali eu não quis... Foi até mal interpretado, né? Por me comparar a ele, mas não quis me comparar a ele. Foi apenas uma brincadeira ali, me referindo a um ídolo meu. Esse é Jean, 22 anos, fã de Rogério Senne, candidato a cobrador de faltas. Novo Camisa 1 do São Paulo. O destino e suas peculiaridades, né? O cara é fã do Rogério. Tão fã que resolve até copiá-lo, imitá-lo, batendo falta. E tudo isso tem um quê de talento, mas também tem um quê de treinamento, de repetição. Esforço. Esforço, disciplina. Então você vai lá, você fica chutando, vai calibrando o pé e você... Assim que você melhora, assim que você evolui. Eu me lembro até do Oscar, a gente falou assim, a mão santa, a mão santa é nada. Ele ficava arremessando mil vezes a bola para acertar. Quer dizer, então, é repetição, né? E aí ele acaba sendo... Tem muita gente que sonha em jogar em determinado clube e às vezes as coisas não acontecem. Mas como ele aconteceu, muito jovem, é bom goleiro, né? De repente ganhando confiança... Confiança me parece que ele já tem, mas o técnico também vai poder cobrar algumas faltas. Enfim, não estou dizendo que ele vai superar o Rogério, mas pode seguir ali o caminho do Rogério num clube, no mesmo clube que ele jogou, Garrafo. Eu torço muito para esse garoto Jean, para que o São Paulo possa definitivamente pegar o Rogério Senna e colocar ele apenas como um ídolo, como um mito, como parte da história. E é um processo muito difícil. Se a gente pegar como exemplo o que aconteceu no Palmeiras com a saída do Marcos, quantos goleiros jovens o Palmeiras não queimou até que surgisse, por exemplo, o Fernando Braz. Teve muitos jogadores que por lá passaram e é muito difícil você segurar a onda. O Corinthians depois perdeu o Dida, por exemplo. Não é? É, entendeu? Só foi se encontrar com o Cássio. Eu até entendo que o São Paulo, nesse período, deveria ter apostado num goleiro com uma maior bagagem para substituir. É meio natural isso. Mas o São Paulo fez algumas tentativas que foram frustradas. O próprio Denis, que era reserva do Rogério, não se firmou. Não. Acho que tem a ver com essa carga. Tem a ver. A carga é muito pesada, é muito pesada. É emocional. Isso não significa que esse garoto, esse jovem, Jean, possa realmente ter uma carreira brilhante, ser uma marca na história do São Paulo. A gente torce para que isso aconteça. Mas, repito, é muito difícil. Não é tarefa das mais fáceis, não. Agora, o São Paulo tem que dar total confiança, total tranquilidade. E penso eu, quanto menos ele falar do Rogério, melhor para ele. Melhor para ele. Vai lá, realiza o seu trabalho, seja tão profissional quanto foi o Rogério, seja tão dedicado quanto foi o Rogério. Pode sim e deve sim se espelhar no Rogério, na história que fez o Rogério dentro do São Paulo. Mas evitar esse tipo de comparação, que nós, do lado de cá, a própria torcida, vamos fazer naturalmente. É algo que não tem, está ligado, está enraizado ainda, não é? Está enraizado. O Rogério Senna, até outro dia, era o goleiro do São Paulo e é um dos, se não o maior ídolo da história do clube. Não é? É, hoje eu acho que ele é o maior ídolo da história do clube. Então, para não criar polêmica, coloquei aí. Pode ser um dos, você vê no passado, você vai pegar outros grandes jogadores antes que tais. Mas, pelo que fez o Rogério, dá para cravar que é o maior ídolo da história do São Paulo. Então, você substitui esse cara, jogar na posição. E não é jogar de zagueiro, porque você é zagueiro, você pode jogar de quarto zagueiro, de zagueiro central, você pode ir para volante, você pode improvisar na lateral. Goleiro é goleiro. Vai ser comparado, caiu para a esquerda, pela direita, bateu a falta, se fosse o Rogério não era assim. Então, é um peso muito grande. É um peso muito grande e fica aqui a nossa torcida. O potencial, o Jean demonstrou, agora está com uma camisa de peso e ela é 10 mil vezes mais pesada do que qualquer outro lugar nesse momento, por se tratar de ser a camisa que ele está herdando do Rogério. Claro, sem dúvida. Mas, num primeiro momento, claro, né, Sofis. Tudo isso funciona até uma falha, uma eventual falha, até uma cobrança um pouco mais forte. Mas, num primeiro momento, me parece muito seguro. Ah, me parece uma personalidade muito forte, o Jean, o que ajuda, né, passa a confiança de que realmente ele tem tudo para brilhar. E acrescentando, que ele se preocupe nesse primeiro momento em defender o gol do São Paulo. Não vai querer, ah, não vai bater falta, não. Primeiro defende, faz a sua parte. Primeiro defende, né, garante, passa a segurança para o time. Porque tem, o futebol é o seguinte, tem zagueiro que sabe que se passar dele é gol, entendeu? Então, ganha a confiança do time, né? Tem o pessoal do Corinthians que fala isso daí, não sei o que eu estou falando, não, pô. Quando tinha o Solito nos anos 80, ela, pô, chegou no Solito, complica. Não deixa a chutar que complica. Meu Deus. Mas, é isso aí, ganha a confiança do time. Depois, se tiver qualidade, talento, não só porque o Rogério batia, que vai lá bater as faltas também. Aliás, só para lembrar, tinha Solito e depois Solitinho. Solitinho. Saudoso Solitinho. Brilha, Jean. 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 Brilha, Jean.